Fala pessoal, beleza? Então hoje eu vou resolver a questão 137 com vocês do caderno rosa do Enem de 2016, vamos lá? O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66 kg, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. E eu tenho aqui a informação da pesagem. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Então tá, essa é uma questão um tanto tranquila porque tudo que você precisa saber para responder essa questão é ter o domínio conceitual do que é média, mediana e desvio padrão e o que isso te informa. Além disso, só a nível de curiosidade, porque toda vez que ele fala pesos e pesagens, ele usa aspas. Porque peso é uma grandeza física que na realidade é uma força, então a gente mede em newtons. Aqui ele tá dando o peso ou a pesagem em quilogramas, então fisicamente isso não é muito correto. Como isso aqui é uma linguagem cotidiana, então não tem grandes problemas, até porque isso nem é uma prova de física, é uma prova de matemática. Mas mesmo assim eles tiveram cuidado, então pontos para quem fez o Enem, tiveram cuidado de botar o pesos entre aspas. Mas como é que eu vou resolver essa questão? Basicamente eu tenho que ver o atleta que mais regular, né, o mais regular foi com aquele que foi menos regular. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Que grandeza física, ou melhor, que grandeza matemática vai me informar regularidade? Pensa bem, se eu tenho uma amostra numérica com muitos números, tenho um conjunto com muitos números, o que acontece se eles são muito próximos um do outro? Que grandeza vai ser pequena? O desvio padrão. O desvio padrão mede justamente essa coerência, essa regularidade. Então se o meu desvio padrão é pequeno, significa que as minhas medidas são muito regulares, elas são muito próximas à média. Se eu tenho um conjunto onde os valores são muito discrepantes entre si, eu vou ter um desvio padrão muito alto. Então basicamente tudo que eu tenho que fazer nessa questão, é uma questão que se resolve em 15 segundos, tudo que eu tenho que fazer é olhar para o desvio padrão e eu tenho que ver qual que é o maior e qual que vai ser o menor. Aquele que tiver o menor desvio padrão vai ser o mais regular. Aquele que tiver o maior desvio padrão vai ser o menos regular. Então esses que vão se enfrentar. Olhando para o meu quadro, eu vejo que o maior é o atleta 2, 8,49. Ao mesmo tempo eu vejo que o menor é o atleta 3, 4,08. Ou seja, a luta vai ser entre o atleta 2 e 3, alternativa C. Beleza? Então tá pessoal, eu espero que tenha ajudado. Por hoje é isso. Para, 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 não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, tchau. 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 Tchau.